Eu continuo tendo esses sonhos. Grandes cidades vazias, estradas silenciosas que se estendem por quilômetros. A terra, do espaço, tudo escuro, nem mesmo uma única luz para me guiar para casa. Mas se realmente alguém estiver vindo de outro mundo, como será que a terra se pareceria com eles? Um deserto? Uma terra vazia? Eu não acho. Mesmo depois de milhões de anos, eles veriam um mundo desenhado pelas nossas mãos em todos os aspectos do seu ser. Eles veriam as cidades e estradas, as pontes, os portos. E eles diriam, aqui viveram uma raça de gigantes. Esses sonhos, eles me assustam, mas também me lembram que nós construímos tudo isso.